Pra ganhar essa partida, pegar uma partida muito boa E ó, deixa o like no vídeo que é muito importante Lembrando vocês também que eu tô chegando a 3 milhões de inscritos Então é só você se inscrever aí se você for novo E se você já é inscrito, cara, divulga o canal pra todo mundo que me ajuda pra caramba Bom, vamos que vamos então ganhar isso aqui Tentar pegar uma partida muito legal e tudo mais Cara, eu vou ver se eu também faço umas trap hoje aqui de diamante fake Né, que é basicamente a bomba disfarçada Né, que ele é um diamante fake, literalmente Né, igualzinho diamante É, e o que acontece? É uma bomba Então basicamente quando você coloca ela no chão Ela meio que explode, né, tipo aqueles bagulho ninja, tá ligado? Mano, é muito louco mesmo Bom, vamos que vamos aqui Já começar a ganhar essa partida e tudo mais Pegar umas killzinhas Cara, primeira do dia aqui, véi Será que eu tô on? Será que eu tô off? Não sei, não faço ideia Mas vamos que vamos, fio, esquece Bora, 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 bora Quero só quebrar isso aqui pelo menos Se der como chegar ali Ah, tem, tem como chegar sim Ó, tem mais ainda aqui uns cerros Belezinha Eu quero só a sua espada, ô, amigão Ó, generoso o nick dele, ó É generoso, então Seja generoso e me dá a sua espada Pronto, agora o pai tá bom Beleza? Ok Calma Ó, meus amigos Por que vocês não terminam de proteger a parada? Vocês deixam facinho pra mim, véi Aí, né, aí é tenso, mano Aí é tenso Ó, inscrito, tamo junto, mano É nóis Ele falou que eu era o melhor Valeu mesmo, mano Pronto, deixa eu solar esse time aqui Valeu, é nóis Bom, vamos comprar então aqui Ah, os diamantes fake Pra ver como que funciona Basicamente vem quatro, né Vem dois a cada compra Ah, eu vou pôr na minha ilha Eu não sei se alguém vai cair nele e tudo mais Mas, tipo, né A gente vai tentar colocar ele Da última vez que eu tentei colocar ele Deu muito ruim Tá ligado? Ó Tipo Olha, tô colocando, ó Só que eu não consigo ver Coloquei, mas eu não consigo ver É um bug, mas tudo bem E tem uns segundinhos Então, tipo assim É muito louco isso aqui, cara Eu vou colocar, tipo Na ilha de alguém isso aqui É muito legal, galera Esse diamante fake Tipo, a galera consegue ver Aparentemente eu não consigo ver Mas é muito da hora, mano Muito da hora mesmo É muito louco, velho Bom Eu vou comprar mais isso aqui E vou comprar também os adereços Que seriam parapente E vou lá Tá ligado? Vamos Vamos, 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 vamos A gente vem aqui, ó Eu vou colocar, tipo, aqui assim Tá ligado? Acho que aqui não dá pra pôr É pra dar, né? Vem cá Explodiu Esquece Bora Vem aqui, ó E quebrar a cama do maluco Mano, o maluco veio seco na bombinha, velho E explodiu as outras, viu? Explodiu as outras Não tem mais nenhuma ali Nenhum diamante fake Ah, tem sim, ó Tem dois, tem dois Tem os dois ainda Eles desviaram Mas, mano O cara foi muito seco Ele caiu muito seco Deixa eu ver aqui O cara tá falando comigo no chat, mano Tô tentando ver aqui Um inscritinho Você é o mais forte Valeu, mano É nóis, velho Tamo junto, mano Obrigado mesmo pelo carinho Ó, lembrando a vocês Que o aplicativo Kawai Tá com promoção muito legal Tá te pagando, mano 2.400 reais Pra você convidar 15 amigos Então não perca O link do Kawai Tá na descrição Faz o download Pega o seu celular E baixa o Kawai E vincula meu código de convite É muito importante Você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Esse aplicativo Kawai Esse aqui já é o meu saldo no aplicativo Bom, basicamente, pessoal É o seguinte Tá rolando uma promoção Você convidar 15 amigos Você pode ganhar até 2.400 reais Cara, simples e fácil Vincula meu código de convite O link do Kawai Tá na descrição do vídeo É só você pegar o seu celular E baixar o Kawai E vincular meu código de convite Simples e fácil Não dá bobeira, galera Não perca essa promoção aqui Cara, é muito importante Velho Vamos que vamos Todo mundo começar a fazer dinheiro com o Kawai E é isso aí Link na descrição Bora voltar pro vídeo É isso aí, galera O aplicativo Kawai Sempre ajudando ele nos vídeos Querendo ou não Tipo, ele me dá dinheiro Pra vocês vincularem meu código E também vocês ganham dinheiro Vinculando meu código E assistindo vídeos no aplicativo Então, tipo, é muito bom mesmo, mano Tipo, é muito bom mesmo Todo mundo ganha dinheiro E todo mundo fica feliz Bom, deixa eu vir aqui Beleza Cara, eu amei esses diamantes fake, velho Juro Eu amei Eu amei Eu amei É muito legal É muito divertido Calma aí Oh, 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 oh Fica aqui, parça Tá correndo de mim, filho Bom, tem um verde aqui, ó Deixa eu acabar com ele Pera aí Não, 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 não Você não pode correr É muito pró, meu Tamo junto, mano Pera aí O carinha é muito gente boa, velho Esquitinha ele é muito gente boa Tá, cadê o verde que falta? Tá ali, ó Bora Mano, eu solei todo mundo Essa partida Será, velho? Praticamente, né? Quebrei todas as camas Pronto Tchau GG 3 camas 3 kills Galera Vamos jogar E ter outra partida aqui Iniciou aqui a partida Vamos aqui Vamos Let's go Let's move Deixa eu vir pra cá Já protegi essa caminha aqui Com obsidian Mano, eu protejo com obsidian Porque basicamente, galera Tipo É vida, tá ligado? É vida Proteger com obsidian, mano Você fica de boa Você sai rushando Tá ligado? E é isso aí, filho Esquece Boa Vamos aqui Vamos comprar bloco aqui Rapidão Eu preciso de mais 2 ouros aqui E, cara Curti muito essa parada Do diamante fake, velho Curti muito mesmo Tipo assim É um bagulho a mais aí Pra você pôr de trap Na sua ilha, né Tipo Se você tiver, tipo Preocupado Que alguém vai Te ferrar e tudo mais Você vai lá Coloca esse diamante fake E a galera Explode Mano, foi muito legal O cara caiu na minha trap Tipo Amei isso aí, velho Bom, vamos que vamos Peraí, peraí, peraí Calma Boa 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 Pera Pera Beleza Tá Tem um verde aqui Aparentemente Ele tem bastante coisa Do passo de batalha Tá ligado Boa Tchau, obrigado Quero suas esmeraldas Muito obrigado Esse cara aqui É meu amigo do meu time Eu vou comprar Eu tenho aqui uma calça E vou comprar Eu tenho aqui uma espada E let's go Bora Bom, vamos que vamos Tô com calça de diamante, moleque Esquece Bora Vamos que vamos aqui Pegar esse maluco E aí, obrigado Peraí Boa Fácil Extremamente fácil Boa Boa Meu Deus Tem um cara aqui Nada a ver, mano Pronto O cara do amarelo Dando um bom rolezinho Tá ligado Tá achando que tá homem Boa Tem mais um? Tem um Acho que correu 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 Tá Eu vou fazer aqui a serramenta Depois eu vou comprar mais Aquele diamantezinho Achei muito bom, velho Juro Eu achei, tipo, muito útil Ó, tem escrito O diamantezinho Ele é inscrito mesmo Legal Boa Peraí Ah, moleque Parapente Quem for Bora Vamos que vamos Também o cara rebentou a minha vida, né Mas tudo bem Tipo, tô sem Sem HP praticamente agora Mas tá bom Vai Falta 10 só pra recuperar Eu tento recuperar no HP Sugas aqui E aí, janezinho Beleza, mano? Você vai ser minha Minha cobaia aqui, velho Pra recuperar HP, velho Foi mal, mano Tamo junto Boa Beleza Oh, oh Oh, oh Oh, só eu posso bater com fogo Boa Peraí Beleza 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 Falta nenhum Mas é muito bom, velho Não dá Tipo, né Brinca de jogar esse jogo, cara Mano, que isso, velho Os azuis tão acabando com todo mundo, fi E eu sou do azul O pai tá ouro, moleque Bora Vamos que vamos Olha lá Olha lá Os caras Os caras Os caras Os caras, olha lá O cara do meu time tá brincando com ele Tipo, tá dando tapinha, tá ligado Bom Deixa eu quebrar, mano Fica tranquilo Eu quebro e tu vai PVP Boa Calma Uh, eu tinha Morri Nossa Nossa Morri pro Pro fogo, velho Pro fogo, literalmente Caraca, nem entendi nada O que aconteceu ali Foi o maior rolo, velho Sei que eu morri, tá ligado Bom, vamos que vamos Let's go Let's move, meu amigo Let's go Let's move Vamos vir aqui então Pra ilha do vermelho novamente E tentar fazer alguma coisa Mano, que raiva, velho Tipo, putz, mano Me ferrei, velho Só tem dois lá E os dois tão lá Tem um na torre A picareta dá mais dano Tá louco? Tem um na Tem um na torre E tem um aqui, ó Ah, não Esse aqui é só o O fantochezinho Mas é bom Porque daí a gente mata o fantoche E eles não recuperam mais as paradas Boa Calma Esse cara tá forte Esse aqui se junta A gente mata ele Falei Falei Tá, o cara do meu time Pegou todos os itens, julho Morreu What? Valeu Caraca Que dó Tá, falta um vermelho Agora cadê esse vermelho Eu não faço a mínima ideia Ali, ó Encontrei, né? O cara correndo Vem cá Eu só tava esperando a iniciar Porque eu sabia que ele ia subir com uma torre Iniciou aqui a partida Vamos que vamos então Sou time azul novamente Caraca Mano Acho que eu caí duas vezes no time azul A última partida foi no time azul Agora de novo o time azul E eu acho que a primeira foi no amarelo Legal Bom Basicamente, galera É isso, mano A gente usou hoje aqui no vídeo Aquele diamante falso Que, mano É muito louco Tipo assim É um bagulho a mais, tá ligado? Não é uma coisa que você fala Nossa, eu tenho que usar Porque eu vou ganhar a partida Mas é um bagulho que te ajuda aí Durante a partida Pra você, tipo Fazer umas traps legal E tudo mais Então acho que basicamente é isso, né? Tipo Não é tão assim Oh my god Eu combatei Não Mais uma coisa pra você, né? Dar uma lerdeza aí no maluco já, véi Bom Quer ver, ó Eu vou ser hipócrita agora, galera Aí, ó Falei que isso aqui era muito OP Mas vocês não acreditarem em mim Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso Peraí Bora Nossa Nossa, véi O cara me deu tipo um nocaute, tá ligado? O cara só me deu um tapa Boom Boa Boa lá Vai, amigão Vai Tchau, obrigado Mas eu já guiei a ponte pra ilha dele Então, tipo Basicamente eu vou ir pra ilha dele aqui Tentar ganhar dele e tudo mais, né? Olha lá, olha lá Fazendo a pontezinha Lagado Bem lagado O senhor tá bem lagado, viu? Não quer dizer nada não Bom Já posso brincar aqui, ó De brincar de ponte, ó Ponte 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 Foi você que me matou, né? Foi você, né, amigão? Foi o senhor Foi os senhores aqui em si, né? Eu diria que eu não tenho armadura Não tenho nada Não sei o que eu tô fazendo aqui nessa ilha Mas tudo bem Eu sou louco Sou vingativo Sou vingativo Sou ruim Sou ruim Sou vingativo Sou ruim Vou voltar lá Vou voltar lá Na verdade Eu preciso de ouro, velho Preciso de ferro, ouro Pra gente se equipar e ficar muito forte aqui na partida Tá ligado? Seria muito bom pra gente, velho Deixa eu dar um rolezinho aqui Tem esse vermelho aqui, ó Deixa eu ver se ele tem algum ferro Alguma coisa aqui já pra mim Já adianta meu lado, né? Ó esse aqui, ó Ó Esse aqui tem Bloco Tem nada, velho Caraca, mano Não preciso de item, galera Pelo amor de Deus Mas ficar aqui nessa Miséria aqui de não ter item Eu tô Lascado Lasca dentos Bora Vamos que vamos Deixa eu ver aqui, ó Ah Eu odeio o machado do bloco Vingou, mano Porque Nossa, filha da mãe O cara colocou o bloco bem na hora Porque a gente precisava um ano pra quebrar, velho Caraca, mano Pera aí O do Minecraft colocou aqui, ó Quebrou Ó, boa Não tava tanto protegido Um, um Boa, boa, boa Mas tem uma coisa que a tesoura Deixa eu ver aqui Boa Fechou O vermelho inteiro eliminei já Beleza Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui em espada também Vou comprar aqui Armadura Comprar isso aqui Isso aqui Isso aqui E beleza, mano Vamos lá pro verde Porque eu tenho uma história lá com eles, né Eu tenho um Um probleminho, eu diria, com eles É porque a hora que eu tava fazendo a ponte Eles me derrubaram Eu cheguei lá Sem item e tudo mais Os caras também deem uma forgada em mim Então, tipo assim Agora a gente vai lá conversar Tá Sem treta Sem ressentimentos Mas só pra dar aquela palavrinha com eles aqui Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui Vamos vir aqui, ó Olha o azul do meu time aqui Eu tô usando a magia Primeiramente a gente vai quebrar a cama Tá ligado? Já esquece Perderam a cama Boa, tem um aqui, ó Beleza Esse já foi Se tiver ouro aqui, mano Seria bom Uh, tem ouro Porque daí eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar uma armadura completa Eu vou comprar também isso aqui Que é o parapente E também Vamos comprar, vai Mais um dos diamantezinhos fake aqui, ó Prontinho A gente tem oito Caraca, ele é muito igual ao diamante, meu, véi Meu Deus Tá Vamos que vamos O diamante explodiu eles, véi O diamante deu impulso Mano, muito bom Não, mano Muito bom Diamante fake é muito, muito legal Galera Fake, falso Como se preferir falar Eu falo fake Eu falo fake Diamante fake Bom Ou falso, né Tipo, sei Tipo, tudo faz Deixa eu ver aqui, ó Ih, esse é amarelo Ah, não, mano Ai, não, véi Aí a gente é time, véi Não adiantou muito o senhor ter feito isso comigo Boa Oh, voltou das cinzas, mano Pera Mas ninguém mandou Ninguém mandou ter me matado Matado não Derrubado no void, né Boa Vamos dar um GGzinho aqui Mas deixa eu fugir, não Boa Boa E o último aqui Pra dar um GGzinho nele Vai ficar aqui, ó Falou, amigão Tamo junto, galera E é isso aí, pessoal Três camas novamente Pra jogar muito, como sempre Deixa o like no vídeo É nóis Baixe o aplicativo Kawaii Que me ajuda muito Também ajuda muito você Está na descrição Link, valeu